No fundo, isto vai ser, vai continuar a ter uma dinâmica fortemente materializada pelo escoar das ribeiras. As ribeiras são as estrelas de todo este parque. A sua fruição, o seu escoamento, o seu funcionamento é o que importa neste espaço e toda a vida há de tirar a partir disso com as circulações criadas, os passadiços, as pequenas pontes e os caminhos que permitem uma circulação pedonal e de ciclistas universal. Quer dizer que os declives foram trabalhados para terem 5%, 6 a 5%, de modo a que todas as cadeiras de rodas e os carrinhos de bebés e os nós, todos com elementos derrodados, possam ali circular com alguma facilidade. Do ponto de vista do coberto arbóreo, que é, no fundo, do meu ponto de vista, o elemento mais importante deste parque, o elemento terrestre mais importante deste parque, há um grande acréscimo de árvores, há um grande aumento de sombra e de meia sombra, que tem a ver com também todas as nossas preocupações para enfrentar a maior incidência de tempo quente e encelerado que a região experimenta e, ao mesmo tempo, todos os benefícios resultantes do metabolismo das grandes árvores e todos os seus efeitos benéficos que todos nós sabemos também como se comportam. Esta é uma visão ambiciosa, mas possível, o par de cima já está, agora falta, no fundo, tornar esta parte novamente mais fruível pelos seres humanos, estão lá os outros animais e plantas já lá vivem com boa condição, mas, neste momento, os seres humanos que precisam de um habitat mais aberto, mais transformado, de modo a poderem fazer bom uso dele em segurança e em conforto, e também com alguma valia estética. Eu queria só dar duas notas que me parecem também absolutamente essenciais. Primeiro, é de facto um grande espaço verde que vai ser devolvido à população. Depois, há subjacente, há cinco anos para cá, que esta é a conversa que temos tido todos os players interessados na persecução deste projeto, deste parque, é, aquilo que o Sr. Professor também disse, uma questão de mobilidade da Asprela. Ou seja, hoje as pessoas, para se deslocarem entre as faculades, têm que percorrer as ruas e, portanto, andar por onde os carros andam. Isso, obviamente, reduz muito aquilo que é a imagem de um campo universitário que nós temos. E, portanto, eu acho que estamos a conseguir concretizar com este projeto essa melhoria na mobilidade. Depois dá nota de que o excelente trabalho que a Empresa Municipal das Águas do Porto tem vindo a fazer naquilo que é cuidar das ribeiras da cidade, e, nomeadamente, nos planos de desentubamento, de realização e renaturalização das mesmas, vê aqui uma grande extensão também realizada. Isto parece-me de salutar naquilo que é uma estratégia que a cidade tem seguido. E depois dá nota, o Sr. Professor falou em várias coisas, nas idas de calor, falou em uma série de outras áreas, que é este é um dos grandes projetos nossos da Câmara Municipal em termos daquilo que é a estratégia municipal para a adaptação às alterações climáticas. Este personifica aquilo que é uma solução de base natural. Portanto, no outro dia, o Sr. Ministro, na apresentação em Vila Real, brincava um bocadinho com a situação a dizer que nós íamos ter que conseguir explicar que a primeira imagem de JTN, quando tivéssemos uma precipitação intensiva e aquilo formasse um lago, íamos ter que explicar que o parque estava bem construído, que tinha sido feito mesmo para ali aparecer um lago, e, portanto, que as pessoas não se preocupassem. E, portanto, eu acho que, de facto, nós não estamos muito habituados a isto, são soluções que se vê em Copenhague e em outros sítios aparecerem, mas a prás-me resiste a que o Porto está na linha da frente com este projeto, criando uma solução de base natural para fazer face àquilo que nós todos sabemos que vai acontecer. Eu queria, naturalmente, em nome do Partido Socialista, aplaudir este projeto, que me parece que está certo sobre todos os pontos de vista. Desde logo, está certo porque corresponde a uma necessidade de uma zona muito povoada da cidade. está certo porque é construída em colaboração com a Universidade enquanto instituição e em colaboração com os universitários enquanto profissionais de saberes múltiplos. O Sr. Professor deu-nos aqui uma belíssima apresentação, que é também uma lição sobre as questões de natureza ambiental e sobre a relação do ambiente com o homem e com a nossa intervenção. O projeto, tal como foi apresentado, corresponde, aliás, a uma ideia que nós temos de cidade. e que até está aí subjacente numa proposta de recomendação. Portanto, eu congratulo-me com este projeto porque ele corresponde a essa ideia de cidade que é ter em conta todos os aspectos que aqui referiu, retirarmos a impermeabilização e voltarmos a permeabilizar o que for possível, dita renaturalizar. Não é bem isso, nós sabemos, é intervir, mas de uma forma que tenha em conta a defesa de todos, do ambiente, das pessoas e na mobilidade, enfim, em todos os aspectos que referiu e que me parecem importantes. Obrigado. 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 Obrigado.